Mas o seguinte, gente, como eu falava agora há pouco, o Senado acaba de aprovar em segundo turno também a PEC da Anistia, aquela proposta de emenda constitucional que libera os partidos do pagamento de multa por irregularidades eleitorais. É um benefício fiscal, gente, de aproximadamente R$ 23 bilhões. Como eu falei no início do programa, ela já havia sido aprovada em primeiro turno e agora há pouco, agora há pouquinho, faz uns 2, 3 minutos, ela também foi aprovada em segundo turno. Matheus, coloca na tela aí o momento da aprovação da PEC da Anistia, por gentileza. Tá aí, você confere o placar. Matheus, amplia um pouquinho, porque em segundo turno ela foi aprovada com 54 votos sim, se não me engano. Deixa eu só confirmar aqui a informação. 54 votos sim de 74 presentes. Tá aí. Traz pra cá, Matheus, porque essa proposta, ela começou a tramitar na Câmara e aí ela teve uma tramitação relâmpago no Senado. Em praticamente duas semanas, os senadores já liquidaram a fatura. É bom lembrar que esse texto, ele passou ontem pela CCJ. Então assim, ó, como a gente falava agora há pouco, quando eles querem, a coisa é resolvida assim, ó, num estalar de dedos. E aí E aí